Olá pessoal, vamos para a aula 240, revisando o conteúdo, ficha 3, sobre o princípio de Arquimedes. Primeira questão, que é a número 15, da Univeste São Paulo. Na figura a seguir, um balão de aniversário A é preso por um fio a um bloco B. Então, balão de aniversário A, o bloco B. E, totalmente imerso em um líquido, o sistema está em equilíbrio. Olha a palavra-chave, equilíbrio. E as massas do fio e do balão são consideradas desprezíveis. Sendo Ea e Eb o módulo dos empuxos sobre o balão e o bloco, respectivamente, e P o peso do bloco, pode-se afirmar que para o sistema A e B, qual é a relação entre as forças. Lembrando, não é só líquido que sofre empuxo. O ar, o balão está deslocando o ar. Então, ele também está sofrendo um empuxo Ea para cima. Ele está desprezando o peso do balão e o peso do ar também. Ele não falou isso, mas está desprezando o peso do ar. O peso da cordinha não existe, o bloco desloca, desloca líquido. Então, tem o empuxo Eb, então tem o Ea que o balão desloca fluido, que é o ar. Tem o Eb, que é o quê? Que é o empuxo que o bloco desloca líquido. E nós temos, depois de tudo, o único peso. Ele diz que o peso é o peso do bloco. Ele desprezou o peso do balão, da corda, mas ele não falou aqui. Desprezou também o peso do ar no interior ali. Então, o único peso que tem é o do bloco. Bom, pelas alternativas que ele me deu, ele não falou do peso do ar, mas eu tenho uma força para baixo e duas para cima. Se está em equilíbrio, a força resultante deverá ser zero. E se a força resultante é zero, aquelas duas forças para cima em módulo, Ea mais Eb, terão que ser numericamente a única que tem para baixo, que é o peso do bloco. Isso vai me dar a alternativa D de Dinamarca ali para a questão de número 15. Questão de número 16, VUNESP. A massa específica de certa espécie de madeira vale 0,8 gramas por centímetro cúbico. Jogando-se um bloco de madeira na água, massa específica 1 grama por centímetro cúbico, a fração do volume que emerge para fora da água após o equilíbrio será. Eu quero lembrá-los que, lembra a grandeza, a fração imersa, quanto que fica para dentro, é a razão da densidade. Razão de duas densidades. Só pode ser, se é uma fração, se é menor do que 1, a menor pela maior. Quem é a menor? A do corpo pela do fluido. Lembra, um corpo só flutua se ele tem densidade menor. Como a da madeira é 0,8 grama por centímetro cúbico, que é o corpo, e o fluido é 1 grama por centímetro cúbico, corto aqui as unidades e terei que a fração imersa é 0,8. Então, imerso 0,8, 80% para 2, 80% para dentro. Portanto, a fração imersa, para fechar 100%, quanto falta? 0,2, que dá 20% imerso. Beleza? Legal, né? Então está aí, 16, A de Argentina, 20%. 17, Federal do Pernambuco, UFPE. Porque uma esfera maciça é colocada dentro de um recipiente contendo água. A densidade da esfera é 0,8 grama por centímetro cúbico. Qual das figuras abaixo melhor representa a posição do equilíbrio? Mesma coisa que de cima. Qual é a fração imersa? É a densidade do corpo pela densidade do fluido. 0,8 grama por centímetro cúbico por 1 grama por centímetro cúbico. Então, imerso eu teria que ter 80%. Então, imerso 80%. Aqui não pode, está 80%. Está 100%. Aqui está 100% imerso. Não pode. Só pode ser ou C, ou D, ou E. Agora, pelo que você está notando aqui, o que você consegue verificar? Notem que a D, a maior porcentagem está para fora, e aqui a maior porcentagem está para fora também. Está imerso. O C é aquele corpo que está a maior porcentagem imersa. Então, alternativa C para a questão de número 17. Vamos para a 18. Federal de Manaus, UFMA. Uma esfera homogênea, quando flutua em água, fica com um hemisfério submerso. Quando flutua em água, fica 3 quartos do seu volume submerso. Então, olha só. 18. A mesma esfera, a fração imersa, é a densidade do corpo pela densidade do fluido. O corpo é o mesmo, só que ele vai flutuar primeiro na água e depois no óleo. Quando ele flutua na água, ele fica com seu hemisfério, ó, hemisfério, fica um hemisfério submerso. Então, a fração imersa é o meio, quando na água. Então, a densidade do corpo, que é, eu não sei, pela densidade da água, que eu sei, ele perde a razão entre a densidade da água e do óleo. Então, a densidade da água. Agora, a mesma coisa. Agora eu quero saber a fração imersa linha. Um outro corpo agora. Um outro corpo. Primeiro aqui era para a água. Botei aqui a densidade da água. Agora, quando eu tiver no óleo, ficará 3 quartos submerso. Submerso é a mesma coisa que imerso. Então, 3 quartos. O corpo é o mesmo. Mas agora eu vou botar no óleo. Certo? Ele quer saber a razão entre a densidade da água e do óleo. Eu vou isolar a densidade da água. Vou jogar esse cara para cá. DA vezes 1 dá DA. 2 vezes DC. Então, 2 DC. Então, está aqui a densidade da água. Agora, vou fazer a mesma coisa com o óleo. DO multiplica o 3. Então, 3D, a densidade do óleo, é igual a 4 vezes a densidade de quem? Do corpo. Portanto, a densidade do óleo é 4 terços da densidade do corpo. Vamos lá, então. E pedir o quê? Faça a razão entre a densidade da água e do óleo. Vamos lá. A densidade da água pela densidade do óleo dará 2 DC por... Ó, porque a densidade da água é 2 DC. E a densidade do óleo é quanto? 4DC sobre 3. Então, notem que esse DC aqui eu corto com esse DC. Esse 4 terços que você está dividindo, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes... Não é multiplica e inverti. Vezes 3 quartos. Simplifica o 2 daqui com 4. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Resposta. A razão entre as densidades da água e do óleo dará 3 meios. A alternativa E de Equador. 19, Fulveste, São Paulo. As esferas maciças A e B têm volumes iguais. Foram colocadas, coladas entre si e estão em equilíbrio imersas na água. Quando a cola que as une se desfaz, a esfera A sobe e passa a flutuar com metade do seu volume fora d'água. Determine qual a densidade da esfera A, a densidade da esfera B. Considere que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, quando a cola se... Primeiro ela estava em equilíbrio. Estava em equilíbrio. Então, a densidade de A mais B, que eu vou chamar de DAB, deve ser igual à da água. É o equilíbrio imerso. Como a da água é 1 grama por centímetro cúbico, A mais B juntas têm 1 grama por centímetro cúbico. Mas daí a cola se desfaz e a A sobe. A A sobe e passa a flutuar com metade do seu volume imerso. Fração imerso. Densidade do corpo. A A pela densidade da água, que é a densidade do fluido. Olha, diz isso. Passa a flutuar com metade do seu volume fora d'água. Metade fora, metade dentro. Então, fração imersa. Para dentro, 1 meio. Densidade do corpo A, não sei. Densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Portanto, 1 vezes 1 dá 1. 1 sobre 2. Densidade do corpo A, 0,5 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Show de bola? Vamos agora para a densidade do corpo B. Então, esse aqui é o item A, qual é a densidade do corpo A? Notem que a densidade do corpo AB se calcula como? É a massa do A mais a massa do B pelo volume do A mais o volume do B. Ou seja, a massa total pelo volume total. Vocês lembram que... Vou fazer aqui no cantinho uma lembrança. Se densidade é massa por volume, então massa é densidade vezes volume. Correto? Então, olha o que nós vamos fazer. Ele falou que as esferas têm volumes iguais. Então, a densidade AB vai ser massa do A vezes o volume do A, que eu vou chamar de V, mais massa do B... Opa, desculpa. Mas, densidade do A vezes volume, densidade do B vezes volume. Porque massa é densidade vezes volume. Então, troquei massa do A por densidade do A vezes volume. Dividido. Volume do A é V, volume do B é V. Notem que vai dar que a densidade AB, que eu já sei que é 1, é... DAV mais DBV sobre 2 vezes. Posso simplificar. Posso simplificar. Esse V aqui de cima, ó... Com o de baixo. Quem não entendeu, põe em evidência o V. Vai ficar V em evidência. DA mais DB entre parênteses, corda V em cima com V embaixo. Agora, eu tenho aí a relação. DAB acabou dando uma média aritmética. Só foi assim porque os volumes eram iguais. Se não, uma média ponderada. Lembram disso. Então, isso aqui é 1. A densidade do A, eu já sei que é 0,5. mais DB, olha aqui, sobre 2. 2 vezes 1 dá 2. Eu não tenho mais espaço, vou usar o espaço aqui de cima. Então, 2 vezes 1 dá 2. Aquele 2 está dividindo. Então, 2 é igual a 0,5 mais DB. E, conclusão, 2 menos 0,5 é a densidade do B. Portanto, a densidade do B, 1,5 gramas por centímetro cúbico. Então, está aí a alternativa A. Item A, 0,5 gramas por centímetro cúbico. E a densidade da B, 1,5 gramas por centímetro cúbico. E ao fundo a B, né? Então, a A sobe, flutua. A B vai ao fundo porque é menos, é mais densa a B. Certo? Então, está aí a questão número 19. Questão de número 20 diz assim. O ERTE, as figuras abaixo, mostram três etapas da retirada de um bloco de granito P do fundo de uma piscina. Considerando F1, F2 e F3, são valores das forças que mantêm o bloco em equilíbrio. Em relação entre elas, a relação entre elas é qual? Então, olha aqui. Nessa situação, nós temos que a F1 para cima, olha só, tem a F1 aqui. Aí nós temos empuxo, porque o bloco P desloca. Então, tem o empuxo em uma situação 1. E nós temos o peso P para baixo. Ok? Aí aqui, novamente, nós temos o mesmo peso P para baixo. Nós temos uma F2 puxando para cima. E nós temos um empuxo 2 para cima. Aqui, o bloco não está imerso. Então, eu tenho peso para baixo. E só quem equilibra é a força F3. Eu quero lembrá-los que o empuxo depende do quê? Como é que se calcula? É a densidade do fluido vezes quem? Vezes o volume de fluido deslocado, vezes gravidade. Nessa situação aqui, para ficar em equilíbrio, eu tenho que a F1 mais o empuxo em módulo, as duas para cima, tem que ser numericamente igual a P. Portanto, F1 é P menos P menos E1. Aqui, parecido. F2 mais E2, as duas para cima, equilibram o P para baixo. Portanto, F2 é P menos E2. E aqui, a única que equilibra é F3. F3 vai ter que equilibrar, porque não tem empuxo porque não está deslocando nenhum fluido. Então, notem que aqui F1 é P menos alguma coisa e P menos alguma coisa. Então, já sei que a F3 terá que ser a maior de todas, porque ela é igual ao peso. Agora, pergunta. Qual dessas duas é menor entre elas? Notem que o fluido é o mesmo, o líquido é o mesmo, é a água. Então, a densidade do fluido é o mesmo, a gravidade é a mesma. Onde é que deslocou mais fluido? Aqui. Por quê? Porque aqui estava totalmente imerso. Então, eu já sei que o empuxo sofrido na situação 1 é o quê? Maior do que na situação 2. Ou seja, onde é que eu mais subtraio? Eu subtraio mais aqui. Portanto, F1 é menor do que F2, porque eu subtraí mais, mais empuxo, subtraio mais de P. E aqui eu não subtraí nada, porque não tem empuxo. Portanto, a maior delas é F3, a menor é F1. F1 menor que F2, menor que F3, B de Brasil. 21, Federal de Minas Gerais. Essa é legal. Olha que interessante. Já tinha discutido a situação, mas vamos discutir novamente. Eu tenho aqui, vamos ler a primeira questão, a figura 1, que é aqui figura 1, aqui figura 2. Beleza. Olha o que vai acontecer. A figura 1 mostra uma vasilha cheia de água até a borda, sobre uma balança. Na situação, a balança registra um peso P1. P1. Então está aqui. Então, está cheio d'água aqui. Então tem uma quantidade de água. E a balança registra P1 aqui. Aí ele diz assim, um objeto de peso P2 é colocado nessa vasilha e flutua. ficando parcialmente submerso, como mostra a figura 2. Um volume de água igual ao volume da parte submersa do objeto cai para fora da vasilha. Com base nessas informações, é correto afirmar que na figura 2 a leitura da balança vai ser quanto? Então eu coloquei um objeto e esse objeto tem um peso P2. A pergunta é, manteve-se a mesma quantidade de água? Não. Saiu água. Ó, saiu água. Eu tenho uma quantidade de água menor agora do que antes. Por que que saiu água? Porque eu tenho essa quantidade aqui, ó, imersa dentro. Entrou o corpo, saiu água. Ele mostra na figura até esparramando aqui um pouco da água. Ok? Então, eu sei que agora eu tenho menos água. Aqui eu tinha um peso P1. Eu tenho P1 menos uma quantidade aqui que eu vou chamar de peso extravasado, quanto que foi para fora. Só que eu coloquei um corpo lá em cima. Eu coloquei um corpo lá em cima. Tá? Que é o P2. Então a nova medida da balança é o que eu tinha de água menos o que extravasou, menos o que foi para fora, mais o P2, que é o peso do corpo. O detalhe é que é o seguinte. Ah, agora que é interessante. Como esse corpo está em equilíbrio, o peso P2 dele para baixo é numericamente igual ao empuxo que ele está sofrendo. Porque ele está em equilíbrio. Então, P2 é igual a E. Só que o que é numericamente o empuxo? O empuxo é igual ao peso de quem? Do fluido deslocado. Agora eu pergunto. Quanto é que deslocou de fluido? Deslocou aquela quantidadezinha. Só que aquela quantidadezinha que ele deslocou é justamente o que foi para fora. Então, P2, que é igual a E, tem que ser igual ao peso do fluido deslocado. Mas o que foi deslocado, como estava totalmente lá em cima, é igual a P. Portanto, P1 é igual... P1 menos P. P1 menos P. P1 mais P. Olha o que vai acontecer. O novo valor registrado é P1. Esse experimento é legal. Sabe por quê? Justamente para mostrar que se a balança vai ter o mesmo valor registrado aqui, ou seja, a resposta é P1, igual a P1 alternativa A, ela prova justamente que o empuxo sofrido pelo corpo, que foi igual ao peso, que está em equilíbrio, é numericamente igual ao peso. De quem? O empuxo que está sofrendo é igual ao peso do volume deslocado. Justamente o que foi para fora. É uma prova do princípio de Arquimedes. Que o empuxo que o corpo sofre é igual ao peso de fluido deslocado. Muito interessante essa questão. Essa, então, é a 21 A de Argentina. A aula está encerrada. Até a próxima aula. Aquele abraço.